Fala gente, hoje eu estou aqui pra vocês, gravando mais um vídeo aqui no meu canal pra ensinar como baixar o The Sims Freeplay pelo Google Então vou entrar, não vou entrar no Google, vou entrar aqui O meu já tá instalado, mas simplesmente você vai vir aqui, vai digitar a página Você vai botar The Sims Freeplay Que é o que eu baixei Play, pronto, aí você vai pesquisar Aí você vai subindo, subindo, aí vai aparecer ali E Sims Freeplay Instalar Aí que você clicou Aí vai aparecer aqui Instalar Aí você vai clicar Aí vai aparecer um negocinho lá no final Aí vai ter duas opções Cancelar ou instalar Você aperta lá Instalar Aí depois que eu tiver instalado Vai ser como Vai também aparecer no Play Store Mas aqui ó, já tá com o título de instalado Gente, é super fácil Se vocês aprenderem Deixa seu like Se vocês aprenderam, né? Deixa seu like Se inscrever no canal Muito obrigada pelos 10 inscritos que eu já tô E eu queria dar uma sugestão Se inscreva no canal do Richard Rossi Pra dar uma forcinha Que ele tá com um inscrito, né gente? Mas ele também pode ficar com mais inscrito do que eu Então vamos ajudar, gente Beijão E até o próximo vídeo Tchau, tchau